Então bora lá rapaziada, que hoje vamos começar a nossa jornada aqui sobreviver em apenas um bloco. Bom, eu tenho muitos objetivos, até porque eu estou num mundo rodeado de animes. A única coisa que eu tenho aqui no meu inventário é essa Soul Table, que ela serve justamente pra eu ver como se crafta os personagens de animes. E olha o tanto de personagens que tem, galera. O meu objetivo vai ser eu conseguir zerar esse mod de anime sobreviver em apenas um bloco. Bom, eu sei que pra eu fazer os personagens eu preciso derrotar mobs, né? Mas, tipo, sobreviver em apenas um bloco não vai nascer nenhum mob. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar aumentar essa ilha aqui. Até porque aumentando essa ilha pode começar a nascer algum mob. Então pra isso eu vou precisar pegar um pouquinho de blocos. E também ter a sorte de começar a nascer mob, né? Até porque não adianta nada, tipo, eu estar aqui nessa mini ilha, não nascer nenhum mob e eu não conseguir fazer nenhum personagem. E eu já tenho um personagem em mente, galera. Esse vai ser o personagem que eu vou estar fazendo no vídeo de hoje. E utilizando esse personagem eu vou derrotar um mega boss. Mas pra você que tá assistindo o vídeo, eu desafio você a comentar qual personagem eu vou fazer. Eu quero ver quem vai conseguir acertar. E quem acertar eu vou estar deixando o coraçãozinho. E também se você ainda não deixou o like, deixa o like que vai estar me ajudando. E rapaziada, tá começando a ficar de noite. E isso é uma coisa muito boa. E vocês devem estar se perguntando por quê. Bom, até porque aqui nesse mundo tem vários Onis. E o Onis só nasce de noite. Ou seja, se ficar de noite vai começar a nascer Oni pra eu farmar. Então é até bom eu aumentar aqui essa ilha e fazer uma parte de farms. Que aí desse jeito vai estar nascendo o Oni apenas em um lugar específico. E rapaziada, já tá começando a nascer Oni. Então eu vou fazer aqui uma espada. Ai, eles me batem! Nossa, eu não lembrava disso! Tá, agora complicou, rapaziada. Complicou porque esses Onis aqui vai ficar me batendo e eu derrubei um sem querer. Eu não queria derrubar ele. Tá, eu vou tentar pegar o drop desse, galera. Vamos ver se eu consigo derrotar ele aqui na mãozinha, cara. Já que eu não consegui fazer espada, vai ter que ser o esquema de derrotar na mãozinha. Tá, eu vou conseguir derrotar. Boa, derrotei meu primeiro Oni, galera. Mas vocês viram, tá começando a nascer bicho aqui já, hein? Eu vou até fazer aqui uma proteçãozinha assim pra esses bichos aqui não virem, mano. Acho que essa proteção aqui tá boa. Eu vou continuar aumentando aqui essa ilha pra nascer o máximo de mob possível, cara. Nossa, rapaziada! Tá nascendo muito bicho! Não! Tá, eu vou tentar derrotar esse saiyajin aqui sem derrubar ele. Nossa, tá nascendo muito bicho mesmo, galera. Tá, a minha meta é derrotar aqui esse saiyajin sem derrubar ele. Boa, consegui derrotar. E também vou tentar derrotar essa maldição aqui, galera. Pronto, derrotei. Nossa, galera. Até agora tá dando tudo certo. Ah, só isso aqui não deu certo, né? Só porque eu ia falar que ia tá dando tudo certo. Mas a alegria de pobre dura pouco. Tá, mas pra eu fazer meu personagem, eu tenho que fazer quatro desse daqui. Vou até guardar os recursos nesse baú aqui. Eu também tenho que fazer uma orb normal. E a única coisa que tá faltando é mais quatro desse, galera. E tá faltando só a energia de guerreiro e alguns Oniblood. Ou seja, eu tenho que esperar começar a nascer Oni. Já tá nascendo Oni ali, galera. Tá, então eu tenho que derrotar Oni e saiyajin, galera. O bom é que esse Oni aqui eu já vou conseguir derrotar. Agora a única coisa que tá faltando é um saiyajin. Pros mob começar a nascer mais rápido, eu acho que eu vou pegar até mais bloco e aumentar a ilha. Pra ver se vai dar certo essa estratégia, galera. Dito e feito, rapaziada. Tá começando a nascer até aqui na minha ilha inicial. Que nem tão grande. É que isso? Tá nascendo muito bicho. Tá, é. É. Por essa eu não esperava, né? Eu esperava pelas duas coisas. Eu esperava de tá nascendo tanto bicho assim e muito menos de eu ser derrotado. Eu acho que se eu derrotar todos esses bichos aqui, eu vou conseguir fazer o meu personagem, mano. Tá, mas eu não posso deixar nenhum cair no Void. Eu tenho que derrotar todos. Nossa senhora. É, eles não podem cair no Void. Eu posso. Na real, não. Vou tentar não morrer mais, galera. A partir de agora eu não vou mais morrer, mano. Tô falando sério, mano. Tô certo. Dá até baiô. É meu jeito ninja de ser, cara. Meu jeito ninja de ser vai ser derrotar todos esses bichos aqui e não deixar nenhum deles me derrotar. Tá, fica vendo. O problema é que quebrou minha espada, galera. Vou ter que ficar batendo na mão aqui. É. Eu achei que ele ia cair, mano. Me descuidei por um tempinho. Tá, mas não caiu, não. Pronto. Tá, eu vou derrotar esse saiedinho aqui. Ah, mano. Ele foi pro lugar mais complicado e delicado. Tem que fazer um esquema pra não... Boa. Desse jeito eu não derrubo ele. É, mas ele me derruba. Ah, que raiva desses bichos que ficam me derrubando. Na real, não. Vou tentar não morrer mais, galera. A partir de agora eu não vou mais morrer, mano. Tô falando sério, mano. Tô certo. É meu jeito ninja de ser, cara. Bom, agora ele foi pro outro lado, né? Depois de me derrotar, ele foi pro outro lado, né? Tá, mas consegui derrotar todos. Agora eu faço esses dois que tá faltando. E crio essa orb aqui. Transformo nessa orb de guerreiro. E consegui fazer o meu personagem, rapaziada. E o personagem que eu fiz, rapaziada, foi nada mais, nada menos do que o Gohan. Bom, eu escolhi o Gohan porque todo mundo sabe que de todos os guerreiros de Dragon Ball, o Gohan tem o maior potencial. E virando o Gohan, eu já tenho vários poderes. Cara, ali atrás de mim tem um Gojo. Talvez seria interessante eu testar a força do Gohan com o Gojo, hein, mano? Com o Gojo não, né? Mas com a missão que o Gojo dá. Deixa eu ver, qual é essa missão aqui? Me ajude. Sukuna é muito forte. Preciso de ajuda. Derrote um Sukuna. Será que eu já consigo fazer? Ah! Galera, eu não tenho nível. Preciso de nível 30, galera. Bom, rapaziada. Missão dada é missão cumprida. E daí que começou a sequência do Crazy V7 sobrevivendo até chegar ao nível 30. Rapaziada, tá nascendo alguns Onis aqui e falta apenas dois Levels pra eu chegar no nível 30. Ou seja, se eu conseguir derrotar esses Onis aqui, com certeza eu vou chegar no nível 30. Até porque tá faltando só mais um Levelzinho. Vem aqui, meu... Nossa, mano. Que cara boa, cara. Nossa, agora eu não vou chegar no nível 30, eu acho não, galera. Ai, ficou faltando um mob. Esse aqui, meu Nino, pula, galera. Ficou faltando um mob, cara. Que Onis miserável, velho. Ah, galera, agora eu fiquei até triste, mano. Fiquei até triste até colocar essa tocha aqui. Pô, nasceu um bandido. Boa. Ah, e uma coisa que eu nem mostrei também foi os ataques do Gohan, né? Vou mostrar, ó. Esse daqui é o Ki Blast. Uh, dá muito dano. Esse daqui é o Massenko. Eita. Eu tentei mostrar o Massenko, galera. Só que não deu muito certo pelo que vocês viram. Bom, mas esse daqui é o Massenko. Que por algum motivo não tá dando certo. Tá, mas eu vou derrotar logo esse bicho aqui. E pronto, consegui pegar nível 30. Agora eu consigo tá fazendo alguma das missões, ó. E pelo que eu tô vendo, tem várias missões aqui, galera, ó. Tem a missão de derrotar o Sukuna. Tem a missão de eu derrotar o Deku. E também tem a missão de eu derrotar o Akaza. Olha. Tá, vou dar uma conferida aqui na minha crafting table. É, pra eu fazer o Deku, eu vou precisar do cabelo do Deku. Com o Sukuna, provavelmente, eu vou poder fazer o Itadori. É, galera. Eu acho que vou tentar derrotar o Sukuna, hein, mano? Eu acho que vai ser mais jogo. Talvez seja difícil. Mas eu acho que vai ser mais jogo. Vamos fazer aqui a missão do Sukuna. Cadê ele? Hum, ele tá aqui. Tá, deixa eu tentar derrotar o Sukuna. Nossa, ele tá usando os ataques muito cabulô. Tá, ele é forte. Ah, expansão de domínio. Nossa, ele é muito forte. Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar o Sukuna, galera. Ainda mais se eu usar uns ataques aqui. Beleza. Deixa eu tentar usar uma Senko. Nossa, galera. Eu acho que eu vou de base pro Sukuna, mano. Eu acho que com certeza eu vou de base pro Sukuna, velho. Nossa, que batalha insana. A não ser se eu não deixar ele me tocar. Ah, é o que quebra essa expansão de domínio, mano. E ele tem 10.000... É, eu vou ter que... Nossa, essa expansão de domínio, cara. Antes de ir pro segundo round com o Sukuna, com certeza eu vou fazer outra espada. Ah, mano. É sério que ele tá me pegando na expansão de domínio para de atacar a Sukuna. Tá, eu consegui fazer aqui outra espada rapidão. Fiz logo duas de uma vez. Beleza, eu vou dar um tapinha no Sukuna e vou correr pro outro lado. Ufa, deu certo. Tá, mas ele já me pegou na expansão de domínio de novo. Mas eu tava com pouca vida, galera. Ai, beleza, Sukuna. Nossa, tá uma batalha insana. Tá uma batalha insana, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar o Sukuna. Tá com pouca vida. Sai fora. Quebrou minha espada. Pô, eu derrotei o Sukuna. Nossa, consegui derrotar o Sukuna, rapaziada. Caraca, ganhei 10 energias de orb, mano. Ganhei muita coisa derrotando o Sukuna, velho. Eu acho que acabou valendo a pena derrotar o Sukuna, cara. Será que eu consigo fazer mais um personagem com isso daqui que eu derrotei o Sukuna? Pra fazer o Itadori, eu preciso de 4 orbs. É, galera, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil pra fazer o Itadori, velho. Eu acho que o que seria mais fácil de se fazer... É, não tem nenhum mais fácil de se fazer, não, rapaziada. E pior que essa minha jornada aqui só tá começando, hein, mano. Nossa senhora. Vai ser muito difícil sobreviver nesse apenas um bloco. Peraí, peraí, peraí. O vídeo ainda não acabou. Eu criei o desafio de tentar zerar esse mod em apenas um bloco. E caso vocês queiram que eu sobreviva 100 dias aqui nesse mundo, vocês têm que deixar o like. Porque essa série só vai continuar se esse vídeo bater 500 likes. Então compartilha o canal pros seus amigos. Deixa o seu like e o seu comentário pra tá ajudando o Crazy 1007. Bom, até o próximo vídeo.